Whisky, perfume, não, isso é mini-drink, não é perfume, mas bem que parece um frasco quente de perfume, né? Tem champanhe também, espumantezinho caro. O lugar chama Eden Club, né? Sem sinais de alteração cardíaca, o ataque cardíaco não foi a causa da morte. Vamos ver os olhos dele. O falecido Michael Graham, né? 1,83, 87 quilos, caralho. Moral de óbito previsto, 18 e 24. Vestígio de estrangulamento, asfixia. Vamos reconstituir aqui a cena do crime. A vítima foi estrangulada. Não morreu de ataque cardíaco. Ele foi estrangulado. É, e as marcas no pescoço? Não prova coisa alguma. Vai que era fetiche. O único jeito de acessar a memória é reativando ela. E aí, consegue? Está bem danificada. Se der, vai ser apenas por um minuto. Menos até. Só espero que seja suficiente para descobrir alguma coisa. Eu vou fazer algumas perguntas. Você consegue falar? Ele... Ele morreu? Conta o que aconteceu. Ele começou... A bater... E bater... E bater... Você o matou? Não. Não, não fui eu. Quem matou aquele homem, se não foi você? Eu não sei. Eu fui desligada. Eu... Eu não vi nada mesmo. Estava sozinha no quarto? Tinha mais alguém lá com você? Ele queria pegar duas garotas. Foi o que ele falou. Eu tinha duas de nós. Qual o modelo dessa outra androide? Era igual a você? Caiu. Cara, eu não sei. Eu não acho que eu tenha perdido muitos segundos não, cara. Androide. Já aconteceu há uma hora. Já deve ter ido embora. Não. Seria impossível sair pela rua sem ninguém perceber. Talvez ainda esteja aqui. Será que encontro um divergente entre os outros androides no clube? Divergentes não são fáceis de achar. Ah, merda. Deve ter um jeito. Talvez uma testemunha, alguém que tenha visto indo embora. Eu vou fazer algumas perguntas ao gerente sobre o que ele viu. Se descobrir alguma coisa, avisa. Demorou. Qual que é o objetivo? Caralho, volta. Procure o segundo androide. Precisa de um mano para acessar o androide. Uma vez. Fora interromper o Hank, né? No meio da... O mesmo modelo. Ela sumiu e não descobriu o que houve. Eu aposto que não tem nem câmera aqui, né? Não. Digo... Isso é o que as pessoas apreciam no clube ED. Descrição. Elas podem ir e vir sem deixar a rastro. Claro. Os negócios estão bom. Não estou reclamando. O melhor dos androides é que eles fazem o que você quiser. Você não pega doenças e... Eles não contam a ninguém. Então, por que não pirar? É, quanto mais conheço os homens, mais gosto do meu cão. Com licença, Tenente. Tem um segundo. Achou alguma coisa? Talvez... Consegue alugar essa tracy? Puta merda, Gunnar. Temos mais o que fazer. Por favor, Tenente. Confia em mim. Olá. 30 minutos de sessão são 29 dobro. 30 minutos. Isso vai pegar muito mal nas minhas despesas. Contra confirmada. O clube ED é bem lhe desejo da volta. Não tem de que. É um prazer te conhecer. Me siga. Vou te levar para o seu quarto. Ok, e agora? Puta merda. Tá fazendo o que? Peraí, eu tô meio perdido. O Trace de Cabelo Azul foi para a entrada. Ela viu alguma coisa. Tá falando o que? E depois? A divergente saiu do local. Uma Trace de Cabelo Azul. O clube apaga as memórias dos androides a cada duas horas. Temos alguns minutos, se quisermos achar outra testemunha... Três minutos? Tá zoando, viado. Não, peraí, velho. Deixa eu tentar. Tomara que... Esse que é o problema, né? A mulher fica girando, velho, na porra dos eixos. Aí fica difícil de encontrar alguém. Trace de Cabelo Azul. Eu sei para onde ela foi. Então vai logo. Tem androides para... Todo lado. Como sabe qual deles viu a Trace de Cabelo Azul? Eu sei a direção. Quarto Vermelho. Quarto Vermelho. Caralho, olha essas cenas, olha. Ah, eu estou perdendo tempo, mano. Porque aqui eu não achei nada. Não, perdi o rastro de novo. E eu que gastei tanto dinheiro e nem vou ter diversão. Caralho, calma. Só falta esse cara estar no campo de visão, mano. Puta que pariu. Ah, não fode, velho. Nossa, eu estou escolhendo muito mal os androides, velho. Caralho, que raiva. Também não viu nada. Cometi um erro em algum momento. Dois minutos para encontrar. Essa com certeza vai ser a investigação mais cara da minha carreira. Então, tipo, provavelmente esses caras daqui, né? Olha, olha. Quanto tempo que eu tenho? Um minuto e cinquenta e sete. Galera, corre aí, pô. Tenta correndo. Que beleza é essa? Nossa, tem um pilar para foder o rolê, né, velho. Vai tomar no... Esconder-se em uma alcova. Alcova libertina. Alcova libertina. Um minuto e cinquenta e sete. Saiu do local. O que eu estou vendo, velho? Puceta, cara. Perdi o rastro de novo. E eu que gastei tanto dinheiro e nem vou ter diversão. Opa, opa. Fugiu pelas portas funcionários. Mano. Eu sei aonde ela foi. Vem comigo. Puta merda, que loucura. Que loucura. Calma. Deixa comigo agora. Tem tempo? Não. Merda. Tarde de... Paz. É cabelo azul aquilo, velho? Parecia ser, velho. Tipo, na moral mesmo. Não, velho. Toda hora eu pego essas revistas sem querer, velho. No reflexo. Achei. São duas. Mas é modelo de combate, velho? Esse androide está meio sinistra. Obrigado pelo follow aí. Daqui a pouco eu agradeço. Ah, mais calma. Tá difícil. Anda, elas estão escapando. Então, vamos lá. E aí, velho, você pode botar aqui, velho. Oh, é bom. Por quê? Por quê matou ela? Ela não tinha nada a ver com tudo isso.